É carnaval, no país é folia, Vem meu amor, vem viver toda magia. Desse Oba, de Xangô, tão amado, Grande escritor, meu São Jorge iluminado. Hoje o Império é salão, em uma tenda então, Dos milagres se faz, Seus personagens reais, Numa grande surpresa, repleta de paz. Festejam em seu louvor, Gratidão genial ao seu criador. Provas de carinhos mil, Saravá Jorge amado, Axé Brasil. Jubiabá chegou com Dona Flor, Cravo e Canela, Gabriela sim. Seu Severino lá do Pelorio, Veio do meia oito num suor sem fim. Os velhos marinheiros pelo mar, Pelas ladeiras dos pastores capitães. Também vem quincas, vagabundos, Prostitutas dos bordéis, Todos seus amigos bem fiéis. Terras do sem fim mandaram coronéis, Homens do cacau vieram dos ilhéus. Valentim, Jerônimo, Tereza, Tieta e Lívia, Pra esquecerem da tristeza na paz. Na paz das águas de Oxalá, Num corpo só suas mães de fé. Comida, bebida e capoeira, Samba de roda e candomblé. A Bahia lhe deu a fé, O Império Serrano, Axé. A Bahia lhe deu a fé, O Império Serrano, Axé. É carnaval! É carnaval! Canta, canta! O país que quer comunicar, Vem meu amor, Vem viver toda magia. Esse Obá, esse Obá, De Xangô tão amado, Grande Escritor, Meu São Jorge iluminado. Hoje o Império é salão, E uma tenda, então, Dos milagres e paz. Seus personagens reais, Uma grande surpresa, Recleta de paz. Fez feijão em seu louvor, Gratidão genial, Ao seu Criador. A Bahia lhe deu a fé, O Império Serrano, Axé, Brasil. Juvia Bar chegou com Dona Flor, Cravo e Canela, Gabriela, Sim. Seu Severino lá do Pelorio, Veio do 68 no suor sem fim. Os velhos marinheiros pelo mar, Pelas ladeiras, Os pastores capitães. Também vem quincas, vagabundos, Prostitutas dos bordés, Todos seus amigos bem fiéis. Terras do sem fim mandaram coronés, Homens do cacau vieram dos igreos. A Bahia lhe deu a fé, O Império Serrano, Axé, A Bahia lhe deu a fé, A Bahia lhe deu a fé, É carnaval.